Você não sente nada, mas o Fifty Sense Sua tia chama Neuza do Emicida Lava o pé no BD, a Suzy o Rego E eu fui, entrei na Terça Insana Aí um ano, eu fiz teste com a Mary Help pra Grace A Grace não gostou De cara ela não gostou? Não gostou Mas ela já tava pronta ou você mexeu muito? Não, tive que mexer pra caralho E aí demorou mais um ano Aí sim que eu fiz esse Comédia ao Cubo Aí eu fiquei um ano fazendo Silas num bar Chamava Astor, Astros Na Moca, no Tatuapé No Tatuapé E cara, às vezes ia 16 pessoas Quando bombava ia umas 40 pessoas Era um bar pequeno Eu lembro que ganhava 30 reais na noite E já gastava no próprio bar mesmo Mas foi muito bom E aquele ano eu pude treinar muito textos do Silas Então quando eu fui de novo Foi o seu primeiro personagem? O Silas? Qual foi o meu primeiro? Foi o meu primeiro personagem E foi o primeiro que eu apresentei na Terça Insana E aí quando eu fiz Uau! Deu um barulho Eram 600 pessoas na Bar Avenida Você tava acostumado com 16 pessoas E todo mundo curtiu pra caralho Era um texto que funcionava muito O Silas é o taxista? O taxista? O Silas, simplesmente Você faria o que a Beth faria? Faria o que o Reginaldo faria, hein? Já esteve o André Adriano Esteves Quis o que a Cassia quis? Tem o que o Frankenstein O que o Walbert Ah, Stein Viu o que o Clodovil? Espero que não Você faria o que a Beth Você já morou nos Estados Unidos? A Marilyn Monroe Sem pina-pipa A Claudia Raia Vende coluna Patrícia Pilar Compre a Flores O Tony Ramos Compre o telefone O Edson O celular Você chupa a uva Camila Pitanga Racha uma jaca O Francisco Coco Vai fazer um furinho na parede? Deixa que o Juca que fure Você usa a Vaiana As Ryan on a Hyder Morre uma vez na vida Alanis morre sete Na sua carteira Cabe dinheiro Na do Juscelino Kubitschek Tem muito, velho Cara, você lembra ainda Dessa época? Sem muitos Você compra a Fiat O Edson Ford A Rita Cadillac O Jean Renault A buzina do seu carro Faz bebinha da Joana Fon Seu pipi é pequenininho Do Paulo César é grande Da duas Sem sair de cima Leonardo da Vinte Você não sente nada Mas o Fifty Sence Sua tia chama Neusa Do Emicida Lava o pé no BD A Suzy O Rego Presta atenção na câmera Aí, Mandíbula Para de rir, cara Ele que fica trocando a câmera Ele já se perdeu É muito bom, né? Essa coisa Não é ele que tinha Que tinha o lance do cachorrinho Lá que ficava no Tinha, o Wilson Meu cachorrinho é Samuel Wilson Piso no Breg Aquela Aquela Aquele negócio do banco Cheio de bolinha Cheio de bolinha Pufs A pelocê E o volante A pele de zebra Ele capricha no táxi Não tem a ser pipses O negócio do câmbio lá É um cirizinho Dentro da resina Eu piso no breque O olhinho do cirinho Acende E foi louco E nessa época Que eu entrei na Terça Insana Estava saindo o Mansfield Estava saindo a Ilana Kaplan Estava saindo o Tatá Então Gerou um desfalque Na Terça Insana Saiu esse pessoal todo Na mesma época? Na mesma época, brother Foi uma bomba A Grace tipo Caralho Foi um momento De instabilidade do grupo Mas veio Chegou eu, Agnes Guilherme Uzeda Quem mais? Eu não tô lembrado agora Mas Mas aí que chegou Essa Chegou o reforço E aí continuou E continuou pra caralho A noite mantinha Porque lotava sempre Era difícil de ir e tal E a Mary Help Veio logo em seguida? Você testou um? Veio logo em seguida Porque a Grace fazia esse esquema Todo mês tinha que ter Coisa nova Ah, tinha isso? Tinha, bro Todo mês Coisa nova Diferente Então isso é muito bom Porque hoje em dia Eu tenho 15 personagens Muito por conta disso A gente funciona sob pressão É, claro Você não se ia ficar Nos filas Até Era Sua zona de conforto Exatamente A Mary Help Foi a segunda Então Mary Help foi a segunda Caramba, cara O negócio do Você falava O negócio do Paula Que ele tava trabalhando Na casa da Dona Maria Inês É Dona Maria Inês Sensacional Batrou, né Ela 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 fica comendo Todas essas coisas De emagrecer Tá Mas eu fui Fussar na maria dela Achei uma caixa Com surros Sabe que é surros Misturou com Que negócio Sucrilhos Maria Mole Saiu surros Aí ela E ela Como é que E ela tem problema De articulite Não lembro direito Esse texto Pra você ver A Mary Help Era demais Que tinha ficado brabo A patrô Porque tinha passado O aspirador de pó Não tinha esse negócio Como é que era? Cheirava cocaína Alguma coisa Você passava O aspirador de pó Não Nenhum dos meus personagens Eu tenho Brincadeira com Não era Com drogas Não era pra ter passado O aspirador de pó Alguma coisa assim A Grace Tinha uma personagem Que era Era Cheiradora É Nossa A Grace Era muito foda Era foda pra caralho Eu lembro ela no Juca Era mestra Uma das mulheres Que mais me ensinou Me lapidou Sabe Ela falava assim Uma que ela falou Tu não Não precisa imitar Tu vai pra Cria personagem Em vez de imitar Porque eu tinha Porque eu com o Cira Simplesmente Eu tipo Eu falei Vai ser um taxista E ele vai levar Várias pessoas Então Eu levava A Neila Torraca Aí eu usava Silvio Santos Eu usava da imitação Entendeu? Pra ajudar Pra ajudar E ela não E ela falou Não permite Aqui na Terceira Não tem imitação Aqui é criar personagens Um dia vão te imitar Ela falava E aconteceu Aconteceu pra caralho Isso daí Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto